E uma entidade entrou na justiça pedindo a devolução da famosa verba indenizatória aos cofres públicos. Mas nem todo mundo que recebe precisa ficar preocupado. Por enquanto, a ação que é movida pela ONG Observatório Social de Mato Grosso está focando, por enquanto, nos conselheiros e procuradores do Tribunal de Contas do Estado. No entendimento da organização não governamental, os valores pagos são indevidos, além de gerar prejuízos à sociedade. Cada conselheiro recebe uma verba indenizatória que é chamada de cotão, um valor superior a R$ 23 mil para ser gasta no exercício da função para bancar despesas com trabalho externo, viagens, veículos, combustível, etc. O detalhe é que quem faz esse trabalho são os auditores externos. O pagamento do benefício, que está sendo questionado, custa anualmente R$ 4 milhões. Outro ponto que é considerado grave é que, novamente, tem aquela história de que não é exigida a prestação de contas desse dinheiro para comprovar as despesas. A ONG Observatório Social de Mato Grosso alega na ação que foi encaminhada a vara especializada de ação popular que não existe um respaldo legal para essa verba extra, que ainda tem a vantagem de não descontar previdência social e nem imposto de renda. Somando os salários com essa gratificação, os conselheiros recebem mensalmente mais de R$ 60 mil. A devolução que está sendo pedida à justiça para os cofres públicos é de R$ 15 milhões. E o fato é que esse tipo de medida deveria se estender aos outros setores que reúnem as elites do funcionalismo público, que continuam mantendo privilégios que precisariam acabar. Enquanto isso, o conjunto dos servidores públicos, principalmente do Poder Executivo, estão sem receber a RGA, a Revisão Geral Anual, e torcendo para que o Estado consiga pagar até o final do ano o 13º salário. Mas tem gente que não tem motivos para se preocupar, porque possui esses penduricalhos que engordam bastante o contra-cheque no final do mês. Já passou da hora de corrigir todas essas injustiças. E repetindo, não só lá no Tribunal de Contas. A verdade é que para uma pequena minoria, a crise financeira definitivamente não existe. E para não cometer injustiça, apenas um conselheiro, Luiz Carlos Pereira, abriu mão da verba indenizatória, do cotão. Neste caso, pelo bom exemplo, uma andorinha só pode sim fazer verão.